E a primeira-dama da Serra, Sueli Vidigal, passou mal ontem, durante o segundo turno na Serra, e está internada na UTI. A nossa produtora, Thais Rossi, falou por telefone com o prefeito da Serra, Sérgio Vidigal. Ontem, é ontem, ontem foi o domingo, é isso que eu ia dizer. Ontem, eu fui cedo votar com o Everson, lá em Serra Dourada, em nove horas, nove e meia, e dez e meia, nós fomos votar em Jacaray. A Sueli foi votar, nós votamos na mesma escola, eu e o Sueli. E aí, nós votamos, acabamos de votar, muita gente, as pessoas tirando foto, conversando. De repente, o Sueli me chamou e falou assim, Sérgio, esse cara ia tirar mais uma foto ali. Ela acabou de falar, teve uma síncope, que foi um desmaio com perda da consciência. E aí, os reflexos dela desapareceram, apesar que cidades vitais estavam mantidas. Levei ela no meridional, no pronto-socorro, porque fiquei meio preocupado se pudesse ter sido no ABC. Mas aí, ela foi internada, fez uma tomografia, e a tomografia deu normal. Ela voltou depois, voltou lúcida, associada, o tempo e espaço, direitinho. E aí, o colega lá pediu para aguardar, que ele achava bom fazer uma ressonância parametrizada, que é a ressonância com alta resolutividade, que poderia ser uma isquemia, talvez, de um vaso de pequeno calibre. Eu até, no primeiro momento, sabe, Thaís, eu achei até que era muito mais uma questão do quadro de ansiedade, porque esse processo eleitoral, o processo que acaba absorvendo muita gente, e estava exatamente, achando que fosse isso, ou se não, a própria empurrência de mídia, ter tomado café de manhã, direitinho, mas não. Então, apesar que eu continuo achando ainda que o quadro da ansiedade possa ter potencializado. O que está avaliando agora, pesquisando, se porventura teve algum quadro isquêmico, né? Certo. Lógico, o quadro isquêmico de um vaso de pequeno calibre, né? Porque se fosse de calibre maior, teria outras sequelas, como de repente dificuldade de movimento de algum membro, né? O geral está bem, está estável, está se alimentando, está lúcida, está associada quanto ao tempo e ao espaço, tá? É melhor para ela, tá? A gente agradece. Obrigado, Thaís, obrigado. E a gente fica, é claro, na torcida para que a primeira dama da Serra, Sueli Vidigal, se restabeleça logo e fique bem.